Hello, English Lovers! Tudo bom com vocês? Bom, pra você que não me conhece ainda, meu nome é Ariane e esse é meu canal. Seja muito bem-vindo, caso você esteja se deparando com a pessoa aqui no YouTube pela primeira vez. E se você voltou, um abraço pra você, amigo ou amiga, por ter voltado e acompanhar mais um vídeo de inglês com música. Bom, e o que eu tô fazendo aqui, né? Hoje eu vim aqui com uma música de Ed Sheeran pra você. Ele é um clássico do Ed Sheeran. O nome da música é Photograph. E é uma música muito bonitinha, ela tocou muito. Ela já fez parte de filme. Bom, gente, a música é muito linda e eu queria compartilhar essa lindeza com vocês. Então, como é que os vídeos funcionam, né? Os vídeos sempre funcionam da mesma forma. Vai que é a primeira vez que você tá aqui, né, amigo? Então, eu tenho que explicar toda vez. E você que já sabe, aguenta aí, é rapidinho, tá bom? Então, é assim, ó. Eu toco a primeira estrofe. Aí, depois que eu tocar essa primeira estrofe, eu explico ela. Tipo, as palavras, pronúncia, tudo direitinho. Aí, depois que eu explicar, eu canto bem devagarzinho pra você que tá aí em casa cantar junto comigo. Não é pra ficar cantando na cabeça. Isso aí é pra cantar com a boca. É pro som sair da boca. Porque assim você aprende comigo, tá bom? E aí, depois a gente vai pra próxima estrofe. E aí, depois a gente vai pra próxima estrofe. Até acabar a música. Aí, a hora que acabar a música, a gente canta a música inteira do começo até o final, na velocidade normal. Fechou? Vamos fazer isso, então? Vamos. Então, vamos. Vamos começar. Então, vamos pra primeira estrofe, tá bom? Na primeira estrofe ele cantou assim, ó. E aí, depois a gente vai pra próxima estrofe. Então, vamos ver o que que ele falou na primeira estrofe, né? Na primeira frase, gente, ele diz assim, ó. Loving can hurt. Esse loving aqui significa amar, tá bom? Não vai significar amando. Porque quando a gente pegar, eu vou falar um termo técnico agora pra quem tiver curiosidade, quando a gente pegar um verbo e transformar ele num substantivo e no sujeito da ação, ai meu Deus, quanta palavra, é isso que vai acontecer, tá bom? Então, a gente vai dizer loving can hurt. E não é loving, é loving, tá bom? Ele é mais metidinho assim, ó. Love, ok? Então, o amor ou amar pode machucar. Aí, ele diz assim, ó. Loving can hurt sometimes. Então, o amor pode machucar às vezes. Hurt é doer ou machucar, tá bom? But, it's the only thing that I know. Mas, é a única coisa que eu sei. When it gets hard. Ou seja, quando ficar difícil, hard é duro ou difícil. Então, quando ficar difícil, you know, it can get hard sometimes. Você sabe que pode ficar difícil às vezes, né? Que relacionamento, né, gente? Não é assim? Relacionamento, relacionamento. Aí, ele diz assim, ó. It is the only thing that makes us feel alive. Ai, que bonitinho. É a única coisa que nos faz nos sentir vivos. O amor é a única coisa que nos faz nos sentir vivos. Então, essa foi a nossa primeira estrofe. Agora, a gente vai cantar devagarzinho, tá? Eu vou cantar daqui. Você vai cantar daí da tua casa, bem devagar. Vai, capricha. Vamos lá. Amor é a única coisa que eu sei. Quando ficar difícil, você sabe que pode ficar difícil às vezes. É a única coisa que nos faz nos sentir vivos. Conseguiu? Tomara, amigo, que você tenha conseguido cantar essa estrofe, ó. Torcendo por você aí em casa. Se não conseguiu, volta. Bom, e agora, gente, ele vai pro pré-refrão e refrão, então. Então, vamos ver como é que ele cantou isso. Vamos lá. Let's go. We keep this love in a photograph We make these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts are never broken Time's forever frozen still So you can keep me Inside a pocket of your ripped jeans Holding me close until our eyes meet You won't ever be alone Wait for me to come home Então, ele diz assim, ó We keep this love in a photograph O que significa? We keep this love in a photograph Keep é manter Sabe quando a gente fala keep calm? Ou seja, mantenha a calma And carry on, né? E continue seguindo aí tua vida Isso que é aquela frase que significa, tá? Então, we keep this love in a photograph Nós mantemos esse amor em uma fotografia We made these memories for ourselves Então, nós fizemos essas memórias para nós mesmos Where our eyes are never closing Our hearts were never broken And times forever frozen Still Então, ele quer dizer Eu vou manter só as memórias boas da gente, tá bom? Igual a gente tinha quando a gente tirou essa fotografia, ó Onde nossos olhos nunca estão fechados Nossos corações nunca estão quebrados E o tempo está para sempre Congelado Imóvel Então, esse foi o nosso pré-refrão Aí, ele vai entrar no refrão No refrão, ele vai dizer assim, ó So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans Eu gosto dessa frase também Então, keep que a gente já viu ali O que significava ali em cima, né? Então, você pode me manter Inside é dentro E pocket é bolso Então, você pode me manter dentro do bolso Do seu ripped jeans Ripped jeans é jeans rasgado Eu gosto de jeans rasgados Vocês gostam de jeans rasgados? Aí, ele diz assim, ó Holding me close until our eyes meet Holding me close Me segurando perto de você Até que nossos olhos se encontrem Meet é encontrar You won't ever be alone Você nunca vai estar sozinha Ou seja, eu nunca vou te deixar Sempre vou ficar pensando em você É isso que ele quer dizer Nunca vou te esquecer, né? Wait for me to come home Espera por mim pra voltar pra casa Bom, vamos tentar cantar, então? Vamos, vamos, vamos Eu vou cantar daqui Você vai cantar daí Não é pra você ficar aí cantando na cabeça, hein? Tenta cantar da boca pra fora Vai, let's go We keep this love in a photograph We make this memories for ourselves Where our eyes are never closing Our hearts were never broken And times forever frozen still So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans Holding me close until our eyes meet You won't ever be alone Wait for me to come home Muito bom! Tomara que você tenha conseguido Se não conseguiu, de novo Volta e tenta de novo no final Que eu tenho certeza que uma hora sai E aí a gente vai pro nosso próximo verso, então Próximo verso ele diz assim, ó Loving can heal Loving can mend your soul And it's the only thing that I know I swear it'll get easier Remember that with every piece of you And it's the only thing we take With us when we die Aí nesse verso ele diz Loving can heal Heal significa curar, tá bom? Então, o amor pode curar Loving can mend your soul Adoro essa frase também Mende é colocar junto de volta Como se fosse grudar Então, o amor pode Como se fosse o amor Pode consertar a tua alma Ó, que forte essa frase And it's the only thing that I know Que é a mesma frase Que ele já tinha falado lá embaixo, né? E é a única coisa que eu sei I swear it will get easier Eu juro que vai ficar mais fácil Ou seja, a tempestade tá passando É isso que ele quer dizer Remember that with every piece of you Lembre-se disso com cada pedacinho seu And it's the only thing We take with us when we die E é a única coisa Que nós levamos conosco Quando nós morremos Que é o amor Ele tá dizendo É ou não é fofa essa música, gente? E olha só Você já gostava dessa música Que eu sei que você já gostava dessa música Mesmo sem saber A lindeza que era essa letra Não é verdade? Imagina agora, então, né? Que você sabe Quão bonita que é a letra dessa música Mais ainda que você vai amar essa música E agora você pode cantar ela Em voz alta Perto das pessoas Porque você vai estar cantando direitinho Sem embrumeixia A famosa embrumeixia Bom, vamos tentar cantar, então, essa estrofe? Vamos Eu daqui e você daí, hein, amigo? Vamos lá Capricha Que eu vou caprichar daqui Let's go Loving can heal Loving can mend your soul It is the only thing that I know I swear it will get easier Remember that with every piece of you And it's the only thing we take with us when we die Muito bom Conseguiu, amigo? Tomara que você tenha conseguido Se não conseguiu, volta, como eu te falei antes A hora que ele termina de cantar essa estrofe aqui Ele volta pro refrão Pro pré-refrão, na verdade Sabe o que a gente já cantou agora de pouco? We keep this love in a photograph We make these memories for ourselves Lembra que ele falou isso? Então a gente vai voltar e cantar isso de novo Nós não vamos voltar e cantar isso aqui de novo Agora é o que a gente já praticou Senão esse vídeo vai ficar muito longo É só pra você saber que ele vai voltar pra essa parte A hora que a gente cantar a música inteira no final Eu vou voltar pra cá Pra você cantar junto comigo E aí depois que ele sair do refrão Ele vai pra penúltima linha do refrão You won't ever be alone Aí ao invés de ele falar Wait for me to come home Ele vai colocar uma coisinha antes Que é isso aqui, ó Quer ver? And if you hurt me That's okay, baby Only words, please Inside those pages You just hold me I won't ever let you go Wait for me to come home 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 Aí, vamos ver então O que ele falou aqui Ele falou assim, ó And if you hurt me That's okay, baby Only words bleed Então é assim, ó E se você me machucou, querida Tudo bem Only words bleed Somente palavras sangram Ou seja, são só palavras, né? Inside those pages You just hold me Dentro dessas páginas Você apenas me abraça Me segura And I won't ever let you go E eu nunca Nunca Vou deixar você ir embora Eu nunca vou esquecer de você, pessoal É isso que ele tá falando pra ela, gente Aí ele diz assim Wait for me to come home Como ele já tinha falado, lembra? E repete Pra ela não esquecer Wait for me to come home Aí ele fala de novo Wait for me to come home Wait for me to come home Quatro vezes Espera pra mim Espera por mim Espera por mim Espera por mim Espera por mim Quatro vezes ele fala a mesma coisa, tá bom? Então, agora A gente vai cantar Esse verso aqui Eu da minha casa E você da casa de você Da sua casa Então, vamos lá Let's go And if you hurt me That's okay, baby Only words bleed Inside those pages You just hold me I won't ever let you go Wait for me to come home 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 Muito bom Vamos pro próximo verso já Que nossa música já tá acabando Só tem mais desse verso E aí depois tem uma Bem pequenininha Então vamos ver como é que ficou Esse penúltimo verso aí Let's go So you can fit me Inside the necklace you got When you were 16 Next to your heart Where I should be Keeping it deep Within your soul And if you hurt me That's okay, baby Only words bleed Inside those pages You just hold me I won't ever let you go Então vamos ver o que ele falou aqui, né? Essa é muito fofa também E uma parte desse verso A gente já aprendeu, né? Como vocês podem ter percebido Enquanto eu tava cantando, né? Foi só a primeira parte desse verso Que é novo pra vocês Então ela diz assim, ó So you could fit me Inside the necklace you got When you were 16 Então você me coloca Então você me encaixa Dentro do necklace Necklace é cordão É colar De que você ganhou Quando você tinha 16 anos Nos Estados Unidos Eles têm uma festa Igual a festa que a gente tem De 15 anos aqui As meninas fazem festa De 16 anos lá Que chama Sweet 16 Então pode ser Tipo num colar Bem Bem bacanão, né? Que ela ganhou na festa dela De 16 anos Aí ele diz assim Next to your heartbeat Where I should be Próximo da batida Do teu coração Onde eu deveria estar Onde é o meu lugar de ficar É isso que ele quer dizer Keep it deep Within your soul Mantenha ele Bem lá no fundo Dentro da tua alma Aí ele fala A mesma frase Que ele falou lá em cima Igualzinho a gente já fez A tradução acima Vão tentar cantar então? Vão? Eu vou devagar Eu daqui e vocês daí, hein? Vamos lá Let's go Capricha So you could feed Me inside The necklace you got When you were 16 Next to your heartbeat Where I should be Keep it deep Within your soul And if you hurt me Well, that's okay, baby Only words bleed Inside those pages You just hold me I won't ever let you go Muito bom, pessoa Tomara que você esteja conseguindo cantar comigo aí da tua casa e aprendendo um montão de inglês com música Aí ele vai fazer só o último verso agora Que é bem pequenininho, né? Que é pra fechar a música Que ele vai dizer assim, ó When I'm away I will remember how you kissed me Under the lamps back on 6th street Hearing you whisper through the phone Wait for me to come home Muito bom Então vamos ver o que ele falou aqui, né? Ele diz assim, ó When I'm away I will remember how you kissed me Então, quando eu estiver longe de você Eu me lembrarei como você me beijou Aonde? Under the lamp post Back on 6th street Então, embaixo Lamp post é poste de luz Da rua Sabe aqueles postes de luz? A gente chamou de poste aqui na minha cidade Não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês Lá na rua sexta 6th street É na rua sexta Hearing you whisper through the phone Ouvindo você sussurrar através do telefone Wait for me to come home Espera por mim Pra voltar pra casa Então vamos ver como é que ficou pra gente cantar? Bom, então let's go Eu vou cantar daqui e vocês cantam daí, hein? Let's go When I'm away I will remember how you kissed me Under the lamp post Back on 6th street Hearing you whisper through the phone Wait for me to come home Muito bom, gente! Então essa foi a nossa prática da música inteira do começo até o final Se você não se inscreveu ainda, amigo Por favor, clique nesse botão que tá aí embaixo do vídeo Se tiver escrito inscrever-se é porque você não é inscrito no canal ainda Isso muda muita coisa Você não tem ideia como que muda uma pessoa ser inscrita no canal Então, por favor, se você gostou do conteúdo A sua forma de me ajudar é se inscrevendo no canal Compartilhando o conteúdo Deixando teu comentário E deixando teu like Dessa forma, se você fizer as quatro coisas Vai me ajudar muito, 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 muito Mais do que você imagina Então agora chegou a hora da gente cantar a música inteira Do começo até o final da música Fechou? Vamos! Bom, então a gente vai terminar com a música hoje Espero que vocês estejam bem Sorrindo, saudáveis Mais rindo do que chorando, como sempre Os perrengues, óbvio, que vão ter Eles servem pra gente dar valor Eu acho que pra todas as coisas que acontecem na nossa vida E o universo tá na sua perfeita harmonia Então tudo que acontece Eu prefiro acreditar que é pra acontecer Por alguma razão E aí a gente vive mais fácil Aceitar os perrengues Tá bom? Fiquem com Deus Se cuidem, continuem se cuidando Se amando e vendo que a vida é super legal de se viver Tem um monte de coisa bacana pra gente curtir Inclusive cantar, né gente? Então é isso aí, ó Um beijão pra vocês Fiquem com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Bye bye See you Take care Love can't beijão pra gente cair Lovin' can hurt Lovin' can hurt Sometimes But it's the only thing That I know O que é que é difícil, você sabe que você pode ser difícil, às vezes É a única coisa que nos faz sentirmos alinhados Nós mantemos esse amor em um fotógrafo Nós fazemos essas memórias para nós mesmos Onde nossos olhos nunca se fecham E nossos céus nunca se fecham E momentos nunca se fecham E ainda assim, você pode me manter Dentro de um pocket de seus jantos derrubados Me mantendo perto até seus olhos me Você nunca estará alone Wait for me to come home Loving can heal Loving can mend your soul And it's the only thing Photographed We make these memories for ourselves Where our eyes are never closed And hearts were never broken Times forever frozen So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans Holding me close until your eyes meet You won't ever be alone You won't ever be alone And if you hurt me Wait for me to come home 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 So you can feed me inside a necklace you got when you were sixteen Next to your heart Next to your heart be where I should be Keep it deep within your soul And if you hurt me That's okay baby Only words bleed Inside these pages you just hold me I won't ever let you go When I'm away I will remember how you kissed me Under the lamppost back on 6th street Hearing you whisper through the phone Wait for me to come home Loving can hurt Loving can hurt Loving can hurt sometimes But it's the only thing That I know For you